Oi meus amores, tudo bom gente com vocês? E aí, como que vocês estão? Me conta, no vídeo de hoje preparamos para vocês uma receitinha de bolinho de mandioca de restaurante, tá? Fácil, rápido, barato, gostoso, para você fazer aí no seu restaurante, fazer aí na sua casa, para sua família também, é claro, né? Que sua família merece. Gente, vamos começar então. Ó, aqui eu já cozinhei a mandioca, né? Para adiantar o vídeo, para ser bem rapidinho, mas para quem tem alguma dúvida, eu vou deixar aqui no final algum vídeo ensinando vocês a cozinhar e vou falar também bem rapidinho, tá bom? Escolhe uma mandioca bem novinha, tá? Descasca, lava, aí você pica em cubos, pode ser a mandioca branca ou a mandioca amarela da sua preferência. Aqui tem 600 gramas de mandioca, eu pesei ela depois que eu já tinha descascado, tá? E aí eu coloquei para cozinhar com 1 litro de água e uma colher de sopa de sal, aí a água já estava fervendo, tampei a panela, pegou pressão rapidinho, aí ficou mais ou menos uns 10 minutinhos depois que pegou pressão, tá bom? Aí eu desliguei, deixei a pressão sair naturalmente, porque se derreter não tinha problema, né? Porque eu ia amassar a mandioca e prontinho, é só isso mesmo, não tem segredo não. Importante você tirar aquele pavio que tem no meio da mandioca, aquelas linhas, sabe? Aquilo ali é legal você tirar. Escorri e pronto. Agora a mandioca tá aqui prontinha e a gente vai amassar ela. Minha mãe que tá ali, gente, do outro lado e vai amassar, tá bom? A mandioca já foi cozida com sal. Se você esquecer de colocar o sal na hora de cozinhar, ou você colocar e depois achar que não foi suficiente, você pode colocar um pouquinho de caldo de galinha ou até mesmo um outro tempero da sua preferência. Como aqui eu já coloquei o sal, a quantidade de água certinha, não vai ser necessário, tá bom? Eu colocar mais tempero, só aquele que eu coloquei na hora de cozinhar mesmo. Então vou colocar aqui na mandioca uma cebola pequena, roxa, triturada, tá? Em pedacinhos. Um pouquinho de cheiro verde, cebolinha, se tiver salsinha também pode colocar que fica bom. 25 gramas é meio pacotinho de queijo parmesão, queijo parmesão, ele ajuda na consistência, no sabor também, no tempero, né? E um ovo inteiro com gema e clara. E aí eu vou misturar e vou colocar um pouquinho de farinha de rosca, tá bom? Acho que umas duas colheres de sopa aqui já vai ser suficiente pro nosso bolinho ficar bem durinho. Eu vou rechear ele com queijo, queijo mussarela picado em cubos grandes, olha só o queijo ali. E aí a gente vai empanar, tá? Como que empana? Só passa na farinha de rosca e coloca no óleo lá, tá bom? Não precisa de passar no leite, nem no ovo, nem nada. Porque o bolinho ele tá bem firme, tá bom? Não é necessário. Se você for fazer na airfryer, Bruna, não gosto de fazer bolinho frito no óleo. Como que eu faço? Aí você vai precisar de um pouquinho a mais de queijo parmesão e você não vai misturar ele no meio da sua da sua mandioca, não. Você vai reservar ele para você empanar. Aí você faz os bolinhos, recheia, empana com queijo parmesão. Fica maravilhoso, gente. E leva para airfryer, tá? Aí fica douradinho, crocante. Mas geralmente no restaurante não tem airfryer. Então os bolinhos são fritos mesmo no óleo, né? Como eu tô ensinando pra vocês o forma como a gente às vezes fazia no restaurante, então eu vou fazer igualzinho. Então amassou toda a mandioca, olha só, com um garfinho, tá? Nós vamos colocar os outros ingredientes, então. 25 gramas de queijo parmesão, a cebola roxa triturada, o ovo inteiro com gêmeo clara e o cheiro verde e as duas colheres de sopa da farinha de rosca. A mãe tá utilizando como medida uma colher de sopa, tá? Eu quero os bolinhos assim desse tamanho, pra gente comer aqui como tirar gosto, né? Aperitivo. Você pode fazer menorzinho também ou até mesmo bem grandão, como se fosse um salgado, né? Fica gostoso. Pega uma medida de colher de sopa, faz uma bolinha, a mão da minha mãe tá untada com azeite, viu? E aí coloca, ó, o queijo, aperta, faz a bolinha de novo. Ah, Bruna, pode ralar o queijo e misturar na mandioca? Poder, até pode, mas aí corre o risco de estourar na gordura, sabe? Na airfryer. Indico vocês a rechear. E só o queijo parmesão que você mistura, tá bom? E aí passa ali na farinha de rosca e depois é só fritar. No óleo quente, limpo, tá bom? Como a mandioca já tá cozida, não tem nenhum ingrediente cru ali, é bem rapidinho, não corre o risco, sabe? De você fazer aquele bolinho que fica cru por dentro. Todo mundo tem muito medo às vezes, né? Mas é legal você fritar numa temperatura bacana pro queijo de dentro derreter. Mas se a temperatura tiver muito alta, aí vai começar a estourar e o queijo vai começar a sair pra fora, né? O queijo não resiste a grandes temperaturas. Aí você vai fritando e vai vendo, tá bom? Tá com muita dúvida, Bruna, eu tenho muita dúvida, não sei se fritou por dentro, se ficou quentinho. Frita um, come, faz o teste, tá bom? E aí se estiver bom, você continua fritando. Você tem que entender também que se você colocar muito de uma vez pra fritar, a temperatura do óleo vai cair, tá bom? Então tem que colocar aos poucos, tá bom? Mas não precisa ser muito pouquinho também não, só não pode colocar tudo de uma vez, um em cima do outro, sabe? Tem que ter um espacinho de um bolinho pro outro pra ele poder fritar com calma e não explodir. Uma outra dica também é que o óleo ele vai aumentando a temperatura e abaixando também. Você pode mexer no seu fogo, gente. Tem pessoas que colocam um bolinho pra fritar e aí não mexe mais no fogo. E o fogo ele pode ser aumentado, pode ser diminuído. Se você ver que a gordura tá quente demais, você pode até desligar e esperar a gordura esfriar um pouco pra você voltar a fazer os seus bolinhos. O que você não pode fazer é ver que tá dando errado e continuar, né? Porque aí vai ter perdido o seu trabalho todo. Lá no restaurante tinha muito isso. Às vezes o primeiro bolinho ficava perfeito. Aí como o óleo ia esquentando muito ao longo do tempo, os outros iam ficando mais escurinhos. Isso não é legal. É legal ficar tudo igual. Na mesma cor. Às vezes é necessário a gente abaixar o fogo e esperar um pouquinho. Tá bom? Então eu vou ajudar minha mãe a acabar aqui e a gente vai fritar. Meus amores, prontinho. Olha que lindo, gente, que ficou o nosso bolinho maravilhoso. Renderam 26 unidades do bolinho bem grande, tá bom? Se você fizer ele menorzinho, por exemplo, a metade, vai render 50 bolinhos. Olha que legal você fazer pra uma visita, né? Dá pra tomar até com um cafezinho. Pode ser com uma cerveja também, com suco, tá bom? Façam aí no restaurante de vocês, porque os clientes amam bolinho. Nunca sobra nada. E os outros lugares não costumam fazer, sabe? Às vezes acha que demora, deixa por último e nunca dá tempo. Mas não abre mão. Chega e faz o bolinho, sabe? Porque vai fazer diferença aí no cardápio do seu restaurante. Vamos fazer o teste com um. Se tiver bom, a gente vai começar a fritar. Gente, abaixa o fogo quando você for colocar, tá bom? Ó, aqui minha mãe escolheu uma panela aberta, porém maior. Tá vendo como a panela é grande? Aí não espirra, né? Não espirra do lado, não espirra no seu fogão, tá bom? Mas uma panela bem grande, bem aberta, pro bolinho ficar espremido, você conseguir fritar muita quantidade uma vez só. Abaixa o fogo, depois que todos os seus bolinhos estiverem lá dentro da gordura, aí você pode aumentar um pouco, tá bom? Não coloca no fogo alto, jogando o bolinho de longe, não. Não precisa disso. Não fica mexendo no bolinho, tá? Deixa ele ficar firme, durinho, e aí depois você tira com a espátula, né? Espátula não, com o escorredor. Como é que chama isso aí? Escomadeira. Tira com a escumadeira e coloca aqui, ó, no papel toalha, pra ficar bem sequinho, tá? Nós vamos fazer esse processo aqui e eu já volto, aguenta aí. Meus amores, olha isso daqui, gente. Que perfeição! Maravilhoso! Pode fazer, vai ser a melhor receita de bolinho que você já fez na sua vida. Pode fazer por minha conta, tá bom? Que eu assino embaixo. De 0 a 10, eu quero uma nota pra esse bolinho. Ó, não aceito menos que 8, tá bom? É 8 pra cima, comenta aqui embaixo. Gente, ficou... Eu já comi um, tá? Vocês não notaram que tem muito, mas eu já comi um e tá assim, maravilhoso, temperadinho, queijo derretendo no meio. Bonito, né? Porque tem que tá bonito. Tudo do mesmo tamanho, tudo da mesma cor. Olha só, que lindo! Espero que vocês tenham gostado, que eu fiquei muito feliz com a nossa receitinha de hoje, tá bom? Deixa o like, então. Compartilha, tá? Deixa um comentário aqui embaixo e comenta também qual bolinho que vocês querem ver, tá bom? Já tem bolinho de espinafre, bolinho de arroz, de batata, que ficou sensacional também. Às vezes tem mais algum que vocês querem ver, comenta aqui embaixo que eu vou tentar fazer. Bom, super beijo no seu coração. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até amanhã. Bom, super beijo no seu coração.